Filho, por que estás assim? Com esta angústia no seu peito Filho, eu não te quero assim Cabisbaixo e tão triste desse jeito Filho, quantas vezes eu te ajudei Nos meus braços carreguei Só pra não te ver sofrer Filho, eu estou do seu lado Você não é um derrotado Você é um vencedor Filho, contigo estarei Eu sou Jesus, o teu rei E hoje estou aqui pra te ajudar Filho meu, não chore Por que você está tão triste assim? Você não é um perdedor Você é um vencedor Eu sou fiel e verdadeiro Filho, levante a cabeça Alegre o seu coração Você não anda mais sozinho Eu estou no seu caminho E te pego pelas mãos Filho, quantas vezes eu te ajudei Nos meus braços carreguei Só pra não te ver sofrer Filho, eu estou do seu lado Filho, eu estou do seu lado Você não é um derrotado Você é um vencedor Filho, contigo estarei Eu sou Jesus, o teu rei E hoje estou aqui pra te ajudar Filho meu, não chore Por que você está tão triste assim? Você não é um perdedor Você é um vencedor Eu sou fiel e verdadeiro Filho, levante a cabeça Alegre o seu coração Você não anda mais sozinho Eu estou no seu caminho E te pego pelas mãos Filho meu, não chore Por que você está tão triste assim? Você não é um perdedor Você é um vencedor Eu sou fiel e verdadeiro Filho, levante a cabeça Alegre o seu coração Você não anda mais sozinho Eu estou no seu caminho E te pego pelas mãos Você não anda mais sozinho Eu estou no seu caminho E te pego pelas mãos E te pego pelas mãos